Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar Como é que é, mano? Você queria mudar pra onde? Fala aí pra nós Fala aí Rapaz, você é pobre, pô, você não muda pra lugar nenhum, não No máximo que você muda é mudar de lugar onde você dorme na sua casa Ou no chão ou na cama Tá tirando, né, mano? Mano, você tem que colocar na sua cabeça que você é abortado Mano, mal sabe você que eu sou seu pai Foca no estúdio, filho, vai Fica aí, mano Vai, rapaz, fica aí, mano, ele tá chocando, hein Ah, tipo, agonha esse mesmo E aí, de boa? Então é nóis, cachorra, moleque Tô chocando Vou botar aqui um capacete na menina Porque só hoje eu fui perceber que ela não tem cabeça Seu nome é... Ah, esqueci Esse dia eu parei pra pensar, velho Que nossa mãe, ela não aceita brincadeira, mano Você vai brincar com ela E, mano, ela não aceita suas brincadeiras Mas quando ela brinca com você Você tem que aceitar numa boa, mano Porque senão você se fode Mano, esse dia eu fui... Porra, buguei Mano, esse dia eu fui brincar com ela, velho Tipo, aconteceu isso Mano, 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 calma, 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 calma Fala logo o que você quer, moleque Cê tá gordo, hein? Moleque, cê me respeita quando sou seus amigos não, viu? Aqui, ó, o gordo aqui na sua cara, moleque Ó, mano, que quando ela que te zoa Você tem que ficar quieto na sua Porque senão você se fode E você, tipo, acaba acontecendo tipo isso E aí, e aí, e aí, e aí Ô, calma aí, calma aí, calma, calma Vai, 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 vai Fala que cê que é louco Vai, 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 vai Que eu tenho muito o que fazer ainda Cê não foi feito com amor não, hein, moleque Isso daí foi estrupo Só pode, mano Foi achado de laboratório? Foi, fi Volta pra ferver, hein, moleque Cê é louco, mano Tá passando fome Velho, pior que às vezes Você pode acabar levando a ignorância E acaba acontecendo tipo isso E aí, moleque Cê podia ir lá comprar um pão pra nós, né Cê não faz nada da vida Não tô com fome Mas eu tô Oxe, então busca você Ah, é? Então quando eu morrer Cê não adianta ficar chorando não, tá bom? Pô, viado Acho que ela pegou pesado dessa vez É, acho que pensando bem É, daí, daí Eu vou lá buscar, vamos lá Então é isso O vídeo foi aí Se vocês gostou Se inscreva no canal E Pra quem não sabe Eu tenho o canal dele vlog Eu e o Biel Que tá fazendo esse canal Tá postando um vídeo nesse canal Nós já tem um vídeo Vai tá aí na descrição aí Pá, o vídeo E o canal do Biel Também vai tá aí O canal de mais uma Parceira do YouTube Parceira do YouTube, porra É O canal de uma menina Também vai tá aí O nome dela é Orfa, certo? Ela também tá gravando vídeo no YouTube Eu tô fazendo parceira com ela Se você também não gostou, mano Vai tomar no seu E Fá Lou Tchau